E é assim que você faz para mandar enquete no WhatsApp. Na tela inicial do aplicativo do WhatsApp, o que você precisa fazer é primeiramente acessar aí a conversa onde você deseja enviar essa enquete. Então você consegue mandar enquetes em conversas ou em grupos. Aqui no caso eu vou mandar em uma conversa, então eu vou clicar aqui na conversa que eu quero enviar essa enquete. Com a conversa aberta aqui depois de clicar sobre ela, eu vou selecionar o ícone do clipe, que está localizado aqui do lado direito da barra de digitação. Vou clicar nesse ícone, vai surgir aí para a gente uma aba na parte inferior da sua tela, e em seguida vou clicar no ícone enquete aqui entre áudio e pagamento. Então vou selecionar aqui o ícone enquete. Na tela seguinte vai abrir para a gente a página de criação da enquete, onde você deve aí escrever qual que é a pergunta da sua enquete. Então eu vou escrever aqui uma pergunta qualquer. Vou digitar essa pergunta no campo indicado. Depois de digitar a pergunta, eu vou aqui colocar as opções, né? Então você coloca aí quantas opções você desejar. Depois que você adicionar as opções de resposta que você deseja, tem um botão aí na parte direita, que é o botão de permitir várias respostas. E esse botão é o seguinte, se você deseja que essa pergunta tenha mais que uma opção de resposta, que a pessoa possa responder, por exemplo, duas comidas favoritas, você vai marcar aqui, permitir várias respostas. Se você quer que a pessoa escolha só uma alternativa, você vai desmarcar esse botão. Aqui no caso eu vou deixar marcado. Então depois que você colocou aí a pergunta, as opções de resposta tudo direitinho, configurou aí as respostas como você desejar, é só clicar aqui no botãozinho verde com a seta no canto direito, que essa enquete vai ser enviada.